Quando as ações estão em queda, tem como você lucrar mesmo assim. Como que isso é possível, Vinícius? Deixa eu te mostrar um exemplo aqui, tá? Existem, talvez você saiba, talvez não, mas existem investimentos com o nome de ações, tá? Que é o que eu tô te falando aqui, são partes de empresas. E existem antiações. O que que são antiações? São investimentos que se valorizam quando as ações caem. E, não todos, mas alguns deles se valorizam justamente porque as ações caem. Um exemplo claro de um investimento assim, se chama dólar. Vou te provar aqui, vou te mostrar como é que as coisas funcionam. Olha só, imagina que de 2000 a 2002, você decidiu investir somente em ações. O que que teria acontecido com você? Você comprou por aqui, e aí você teve até setembro de 2002, 53%, tá aqui no cantinho, 53% de queda no teu investimento, tá? No intervalo de dois anos, porque você decidiu investir somente em ações. Que é o que tá representado por essa linha azul aqui, né? Que eu te mostrei antes. O índice Bovespa, que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. Agora, e se eu tivesse, se eu investisse ao mesmo tempo em dólar nesse período? Olha só, o dólar tá representado agora por essa linha vermelha. O que teria acontecido comigo no momento do ápice das quedas das ações? Olha só. Digamos que eu tivesse metade do meu dinheiro em dólar e metade em ações. Fui lá, comecei a investir aqui, 28 de fevereiro de 2000. O que que teria acontecido comigo em setembro de 2002? Metade do meu dinheiro teria sofrido uma desvalorização de 53%. Concorda comigo? É só olhar aqui, ó. 53%. A outra metade, olha a alta que teve. 125%. Vinícius, como que isso acontece? Já vou te explicar. Mas antes disso, olha só. Como esses investimentos se comportam como um espelho. Quando um cai, o outro sobe. Quando esse outro sobe, esse aqui dá uma quedinha. Quando esse aqui cai, esse aqui sobe. A gente vê que é um espelho. Olha só. Aqui caiu, aqui subiu. Aqui caiu, aqui subiu. Aqui subiu, aqui caiu. É um espelhinho. Por quê? O dólar é um tipo de investimento que é uma antiação. Que sobe justamente porque as ações caem. Certo? Mas por que que um caiu 53% e o outro subiu 125%? Isso é totalmente normal e muito natural. O que acontece? Sempre que você investir em um investimento. Esse investimento ele não tem. É impossível ele cair, ele se desvalorizar a mais de 100%. Então digamos que você foi lá e investiu. Comprou uma ação por 10 reais. Tem como essa ação valer menos um real? Não tem. O mínimo que ela pode valer se a empresa quebrar, se fizer tudo errado, ela valer zero. Então você pode perder 100% do que você investiu. Agora, quanto que essa ação pode subir? Ela pode subir para 20 reais, para 30 reais, para 50 reais, para 100 reais, para mil reais. Não tem um limite para alta como existe um limite para queda. Como existe um limite para queda, quando o investimento ele está caindo, na volta aí, geralmente dos 50%, os investidores começam a olhar. Opa, isso aqui está subindo demais. Isso aqui está caindo demais, perdão. Ou aqui, já estava caindo 45%. E aí os investidores começaram a olhar. Opa, isso aqui está caindo demais. Isso aqui pode cair até mais um pouco, mas está muito mais barato do que estava antes. E aí os investidores começam a comprar esse investimento aqui e fazem até ele subir mais um pouco, ele fica meio que nesse mesmo patamar. Aquele investimento que está subindo, ele não para de subir porque ele não tem um teto, não tem um limite. Não tem um momento que os investidores param e olham, isso aqui está subindo demais. No máximo é 100%, eu vou parar de investir. Não, simplesmente eles continuam investindo e por isso, decora isso, até vou colocar o meu rosto aqui. Quando a gente está falando de ações e antiações, o investimento que sobe, ele sempre sobe mais do que a queda daquele que cai. Vou repetir. Quando a gente está falando de ações e antiações, investimentos que se comportam de maneiras opostas, todo aquele investimento que sobe, ele sempre sobe mais do que a queda daquele que cai. Nesse caso aqui, você viu que um subiu 125, enquanto o outro caiu 53. Vamos pegar essa relação das ações e do dólar num outro período de queda das ações. Vamos pegar ali 2008. 2008 a 2016, um outro ciclo de queda das ações. Vamos olhar aqui junto. Cadê 2016? Vem 2016. Aqui, beleza. Olha só. Olha como você consegue enxergar aqui que é um espelhinho, né? Você consegue ver aqui que é um espelhinho total. Quando uma coisa... Aqui, ó. Aqui começou a cair as ações. Ações caindo, dólar subindo. Ações subindo, dólar caindo. Ações caindo, dólar subindo e assim por diante. Olha só esse outro cenário aqui, ó. Ações de 2008 a 2016 caindo 47%. Enquanto o dólar estava subindo 150. Três vezes mais do que a queda das ações. Você não precisaria fazer nada. Nada. Você não precisaria, repito, fazer nada. Se você só tivesse metade... Claro que eu não oriento a fazer isso. Isso não é uma recomendação de investimento. Mas se você tivesse metade do dinheiro em cada lado, você já teria um baita ganho aqui, justamente só por causa dessa distorção. Não estou te falando nenhuma técnica do método. Não estou te dizendo para selecionar ações, para você ter uma rentabilidade muito maior. Porque aqui na média tem empresas que vão à falência. Estou te dizendo a coisa mais banal para fazer. Olha só. E você já conseguiria ter um resultado positivo, mesmo no cenário de queda das ações. Se a gente parar para olhar, por exemplo, de 2020 para frente, o que aconteceu aqui? 2020 para frente, outro cenário de queda das ações. As ações agora deram uma subidinha e estão subindo 2%. Só que o cenário é negativo para as ações. Se a gente for pegar da máxima, está quase no 0 a 0. Ações mais ou menos no 0 a 0. Estava em queda, mas agora deu uma subidinha aqui em abril. De 2021. Enquanto isso, o dólar está super em alta de 37%. Quase 38%. Por quê? Porque é natural. Aquilo que sobe no longo prazo, sempre sobe mais do que a queda daquele que cai. E claro, aqui a gente está olhando para curto prazo. A gente está olhando para um ano, nem dá para tirar nenhuma conclusão. Estou só te mostrando que isso é válido até hoje. Isso aqui, a gente está olhando um ano e três meses. É muito pouco tempo para tirar qualquer conclusão. Investimento na Bolsa tem que ser com foco no longo prazo.